Olha, o autor de um furto a uma construção foi preso pela polícia, isso lá em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes e traz pra gente. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, na manhã de ontem foi registrado uma ocorrência de um furto em uma construção. Uma casa que estava em reforma foram levados uma TV e ferramentas, várias ferramentas como furadeira, martelete, entre outras. Na sequência, segundo consta no boletim de ocorrência, na tarde de ontem, por volta das 14 horas, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento ostensível e preventivo pelo Jardim das Paineiras. Momento em que na rua João Gonçalves de Moraes visualizou um indivíduo na via em atitude suspeita, o qual transportava uma sacola, um saco ali de cor branca contendo várias peças de roupas íntimas femininas. E que é de conhecimento da polícia que o suspeito pratica furtos. Devido à suspeita, de imediato foi realizada a abordagem e busca pessoal. Porém, nada de listo foi localizado. Questionado a respeito das peças de roupas, o abordado entrou em contradição. E posteriormente relatou que era de propriedade da sua irmã, informando o nome da irmã polícia. E que havia subtraído do guarda-roupa da mesma. Devido às inconsistências a respeito da procedência das peças de roupas, o homem de 32 anos foi conduzido até a residência da suposta irmã. Onde, em contato com a mesma, a qual relatou que as peças de roupas não eram de sua propriedade. Novamente questionado a respeito da origem das peças de roupas, o autor confessou que havia furtado de uma residência que estava em reforma. Não. Não.